A língua azul pelas mansões me aguardou Um lar feliz que pela fé já posso ver Onde reina a eternal alegria Descanso enfim além do azul Além do azul não há tristeza ou prontos Mas eternos louvores se ouvirão Em ruas de ouro santos lá irão andar Além do azul um dia enfim irei morar A cada instante Jesus espera o dia Em que o mundo e seu lamento irei deixar Pra morar com os anjos na glória E de Jesus o rosto e o medo contemplar Além do azul não há tristeza ou prontos Mas eternos louvores se ouvirão Em ruas de ouro santos lá irão andar Além do azul um dia enfim irei morar Além do azul um dia enfim irei morar Além do azul um dia enfim irei morar Além do azul um dia enfim irei morar